Os melhores momentos do MC Iggy e ESP na live do Ruiter. A primeira melhor parte foi quando o Ruiter botou a música Let's Go 4, só que ele botou a versão gay que a rapaziada fez, tá ligado? O MC Iggy ficou sem entender nada, se liga aí. Outra parte muito engraçada foi o MC Iggy desafiando o Popó no Fight Music Show. Mano, ele falou que por 5 milhões de reais ele lutaria contra o Popó. O ESP ficou rachando o bico dele porque sabe que ele ia apanhar do Popó. Nossa, o Iggy tá desafiando o Popó na live. 5 milhões, Popó. Desbica aí o Fight Music. O Iggy tá desafiando o Popó. Ué, desafio o Nigo do Borel. Outro momento muito engraçado foi o MC Rian rindo da cara do MC Iggy, que o Ruyter perguntou se o Iggy bebia. O MC Iggy deu uma resposta um pouco estranha ali pro Ruyter. Eu já bebo, eu já não. Eu já bebo, eu já não. Eu gostio não, porra. Eu só bebo. O Iggy, o Iggy, capeta. Eu bebo, eu já bebo, eu já bebo, eu já não. Eu já bebo. Eu já bebo.